Mega Drive, o passado é agora. Bom galerinha, no vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês rodando vídeos diretamente do Mega Drive, emoções fortes que podemos sentir aqui agora. Colecionador, como que você vai fazer isso, né? E qual é a maneira de se fazer? Calma que ao longo do vídeo eu vou explicando, né? Aqui a gente está na separação perfeita do Everdrive, perfeito pró do colecionador que ainda está em andamento, uma pasta exclusiva para vídeos, né? E aí a gente baixou o programa Mega Color, que esse programa foi feito pelo Quix, né? Onde você converte os vídeos em MP4 para esse formato. Você entra na pasta Players, que é onde você coloca, né? Vale ressaltar que esse programa Mega Color, ele já foi dispensado, pai. Os caras facilitou mais ainda. Você cria um arquivo, converte ele para o formato MCV. E cara, esse formato é simplesmente incrível, né? Porque esse é o formato que vai rodar no Mega Drive. Lembrando também que eu vou deixar umas tags, né? No meio da tela, né? Para vídeos que não são meus, né? Porque incluem direitos autorais. E o primeiro vídeo eu vou mostrar um vídeo meu. Lembra do meu vídeo aí? Que bateu ali... Conheça agora! Um box do meu novo celular da Tectoy! Cara, esse vídeo... Eu converti um vídeo meu e tá rodando no meu próprio Mega Drive, velho. É pra aplaudir de pé, mano. Emoções fortes podemos sentir aqui agora, mano. Aqui agora, meu junto. Esse foi o primeiro vídeo convertido. O que eu fiz, mano? Eu achei que esse vídeo aqui ficou simplesmente incrível, mano. O vídeo do celular da Tectoy. O botão A, né? Aqui o Start, ele não funciona. O direcional não funciona. O C não funciona. O X, Y, Z também não funciona. Aí aqui a gente vem aqui no botão A. Ele vai pausar o vídeo, tá? Dependendo do ângulo que ele pausa, a tela fica tremendo. Mas isso é normal. Despausa. O vídeo ainda continua. Aí a gente pausa de novo. E se a gente apertar o botão B, né? O botão B, ele vai voltar pro menu. Bem simples, né? O Clix poderia colocar um botão de aceleração de vídeo, né? Mas não para por aí, né? Esse vídeo é um vídeo exclusivo da série Hackers do O Colecionador. A cara da série Hackers do O Colecionador. Meu suma! Aí você fala, colecionador, é difícil fazer isso? Cara, quando você baixa o programinha Mega Color, você só arrasta o vídeo pra cima desse programa e ele já faz a conversão. Porém, ele não renomeia nesse formato MCV. Ele vai renomear em outro formato. Você só tem que mudar o arquivo para o Mega Everdrive Pro reconhecer. Colecionador, quais são os Everdrives que rodam esse vídeo? Não, que rodam vídeo, né? É só o Mega Everdrive Pro. Opa, perdão. Eu vou colocar aqui o Michael Jackson. Acho que esse aqui é o Michael Jackson. Acho que esse aqui, ó. Ó, essa daqui eu vou abaixar aqui por direitos autorais, né? E colocar essa tag aqui, né? Pra vocês verem, né? Rodando um clipe do Michael Jackson diretamente do Mega Drive. E, cara, pra você que curte MSU, tá acompanhando essa saga de Mega Everdrive Pro, eu vou pedir pra você clicar nesse card aqui, ó, pra você assistir depois, que é o MSU do Michael Jackson com trilhas sonoras em português que eu fiz. E, cara, ficou simplesmente incrível, né, mano? Então tá aí o poder do Mega Everdrive Pro, né? O que ele é capaz de fazer. E, cara, assim... Eu posso sentir isso. Volta aqui, ó. Tão reproduzindo aqui o Michael Jackson. Colecionador, é qualquer vídeo que dá pra fazer isso? Sim, qualquer vídeo. Qual que é o tamanho de cada vídeo que você faz e o tamanho dos arquivos que ficam? Aí que está um dos maiores problemas, né? Eu estou utilizando aqui, ó... Vamos voltar aqui. Eu vou colocar aqui um vídeo bem legal, né? Que é o... Muita gente conhece, né? Infelizmente, eu vou tirar a música desse aqui, né? Por questões de direitos autorais. Que é o Fly, aquele que passou no SBT, né? E agora, rodando diretamente do meu Mega Drive. Cara, dá pra você pegar uma série completa que você gosta e colocar diretamente aqui no cartão e assistir pelo seu Mega Drive. Claro, com as limitações do Mega Drive, o áudio fica simplesmente perfeito, tá? A única perca que tem é a qualidade de imagem, tá? Que é muito superior que aquelas crepcines do Sega CD. Aí você pode assistir tranquilo, tá? Uma distância de 2, 3 metros, assim, 2 metros da sua sala, você vê tranquilo. Ainda mais na televisão desse tamanho aqui, ó... Não dá nada, né? Pra quem curte o Retro, o Mega Ever Drive Pro, é... Veio pra... Ah, mano, veio e sei lá, o melhor Ever Drive que existe, tá? E eu queria fazer um convite pra você que está me assistindo aí agora. Se você quiser conhecer mais dessa alegria, não só do Mega Drive, como do Super Nintendo, vou falar pra você se inscrever aí agora no canal do Colecionador. Isso mesmo, se inscreve aí agora, né? Que não dá nada. E pra você que é membro, todo dia 15, né? Na aba Comunidade do canal Colecionador, temos vídeos exclusivos para membros. Se você considerar ser um membro aqui do canal pra me ajudar, tamo junto, né? E aí, eu vou mostrar um último videozinho que eu também converti, né? Infelizmente, eu também tirei os direitos autorais, eu abaixei a música, né? Por causa de direitos autorais, né? Cadê? Esse aqui é o Dragon Ball Z, acho que não poderia faltar, né? Inclusive, tá até no YouTube, melhor luta do Dragon Ball, Goku vs Vegeta, né? E ficou simplesmente incrível, né? Eu peço desculpas mais uma vez por causa da tag, né? Na televisão, né? Mas, como eu disse, né? Inclui direitos autorais. E, caras, quando você converte um arquivo, né? Pra esses formatos, o arquivo fica muito grande. Você tem um arquivo lá de 30 MB, ele vai pra 400, vai pra 300, vai pra 500. E é foda. Sabe qual foi o primeiro video que eu converti? Foi o do celular da Tectoy. Depois dele, sabe qual foi que eu converti? Caras, foi o do filme do Sonic. Porque o celular da Tectoy, o video era pequeno, tem 8 minutos. O filme do Sonic tem 2 horas. Aí eu falei, eu vou tentar converter. Era 1,5 GB. Fiquei meia hora aqui no computador. Converti, deu 8 GB, mano. Os 8 GB não entravam no computador. O que eu fiz? Eu particionei, compactei e extraí lá dentro. Coloquei pra reproduzir no Mega Everdrive Pro. Quando eu coloquei, adivinha, o que aconteceu? Não leu. Bom, o Mega Everdrive Pro, ele tá nas limitações dele, né? E eu acredito que dá. Se você pegar um filme bem grande e dividir ele por etapas, eu acho que dá pra reproduzir. Um filme que eu coloquei aqui foi o Cavaleiros do Zodíaco, né? Vamos tirar aqui. Cadê? Cavaleiros do Zodíaco. Aqui, ó. O Cavaleiros do Zodíaco, eu converti um filme de 40 minutos. Não ficou muito pesado. Ficou com 2 GB, né? 2 GB é tamanho padrão. Lembrando que eu utilizo um cartão de 256 GB, né? No meu Mega Everdrive Pro. E mesmo assim, o meu cartão, ele tá muito pesado. E é isso, né, galera? Eu queria saber de você. Você gostou? Você sabia que o Mega Drive reproduz vídeo agora através do Mega Everdrive Pro? Se você quiser saber mais dessa alegria, né? Compartilha o vídeo. Se inscreve aí no canal. E eu vou encerrar o vídeo com essa vinheta aqui, ó. Não dá nada. Mega Drive. O passado... É agora!